DJ, é putaria, então vamo cantar putaria Vem cá novinha aqui que senta Vai rebolando só na cabeça do pau Vem cá novinha aqui que prende Agora trava e não para de quicar Vem cá novinha da buceta Então abre a perna aqui Fala abre a perna aqui Fala abre a perna que eu vou botar Novinha Senta não fica com vontade Sacanagem é bem assim Eu vou te pegar com vontade Na verdade eu quero Quero, quero, quero Quero, quero, quero Quero, quero, quero Quero, quero, quero E cá de pato, 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 pato em pino E cá de pato, 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 pato em pino Quatro, quatro, quatro empino, empino, empino Sobem, sobem, sobem a ver Fica com vontade, sacanagem é bem assim Então vamos cantar putaria Quatro, 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 quatro empino, empino, empino Quatro, 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 empino, empino Quatro, 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 empino